Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônicaaparatudo.com Vejam vocês aí Probleminha do motor, sabe o que que é? Fusível térmico aqui, ó pessoal Aberto, né? Abriu Olha aí como esquentou E aí o motor do ventilador Aparentemente foi pro saco Tá o estator, tá aí a bobina Mas o problema é o fusível térmico, esse carinha aí, ó Sabe o que eu vou fazer? Bom, vamos substituir Audio Jungle Audio Jungle